Se você tem falta de dinheiro, se você tem uma má relação com o dinheiro, é porque dentro também tem questões que estão desorganizadas, que estão excluídas com relação a outras coisas, não em relação ao dinheiro. Porque o dinheiro é uma consequência, uma imagem ali do que vem depois. Olhar para o dinheiro, olhar para o sucesso, olhar para a nossa profissão, requer essa ordem interna, interna. Qualquer livro que tu vai pegar dessas pessoas que enriqueceram muito na vida, eles vão falar sobre essa necessidade de olhar para as questões internas. O Napoleão Rio lá fala muito do perdão, da necessidade de a gente liberar. Porque se você está com raiva, se você está carregando raiva de alguém, mágoa de alguém, não tem como você ganhar dinheiro. Não existe essa possibilidade. Não existe. Porque o seu campo se fecha. Se a gente estiver carregando raiva da mãe, raiva do pai, raiva de não sei quem, raiva do primo lá que me caloteou, vai fechar o teu campo e vai ficar difícil você avançar em direção ao sucesso. Por isso que é necessário a gente fazer esses trabalhos interiores, de autodesenvolver, de bancar ali mesmo a decisão. Chega, eu vou me livrar de tudo isso que eu tenho dentro de mim que está limitando a minha vida. Você não pode se livrar nada do que vem de fora. Mas você pode, sim, trabalhar aquilo que tem dentro. Eu vou me livrar do que vem 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 do que vem